Amargura Amargura, pela dor de uma saudade Fui ver de novo o recanto onde nasci Onde passei minha bela mocidade Voltei chorando com a tristeza que senti Via as campinhas que eu brincava com o aninho Via palmeira que meu velho pai plantou Chorei demais com saudade do velhinho Que Deus do céu há muitos anos já levou E onde estão meus estimados companheiros Se foram tantos janeiros desde que deixei meus pais Adeus a boa poço verde da esperança Meus tempinhos de criança que não voltam nunca mais Esta é a homenagem a todo meu povo Dona bem-vinda, seu Mousair, Tia Amélia, João da Lom E todos os demais Meu pé de cedo, desfolhado já sem vida Final amado, de uma rose a esperança O Mujolinho, quero ouvir suas batidas A embalar a minha alma de criança Mansos regatos que brotavam lá na serra Saudosa fonte que alegrava o meu viver Adeus paisagem, céu azul da minha terra Rincão querido, em de amar-te até morrer E onde estão meus estimados companheiros Se foram tantos janeiros desde que deixei meus pais Adeus a boa poço verde da esperança Meus tempinhos de criança que não voltam nunca mais Música Música Música